Tivemos erros que precisam ser corrigidos, a gente precisa também encorpar mais nosso grupo, ter mais jogadores, porque nosso elenco é muito reduzido, são só 22 atletas. E é muito bom vencer, é muito bom fazer três pontos contra um time qualificado, contra talvez o time que seria o protagonista da chave. Na minha opinião ainda é, mas a gente precisa corrigir e trabalhar muito para fora de casa, são dois jogos em sequência, também pontuar. Pontuando fora de casa, quando a gente retornar, a gente pode estar selando nossa classificação. Então um passo de cada vez, primeiro pensar em Pernambuco, na América de Pernambuco, mas trabalhar muito essa semana para corrigir os defeitos.